O trino turístico que levava cinco tripulantes para ver os destroços do Titanic desapareceu a 700 quilômetros da costa do Canadá. Os destroços do navio ficam a aproximadamente 3.800 metros da superfície. Veja o que tem nas profundezas do oceano. Um submarino militar normalmente opera entre 300 e 400 metros de profundidade. A partir de 1.200 metros de profundidade, a luz do sol não chega. A única iluminação existente vem da bioluminescência dos próprios animais. A única iluminação existente vem da bioluminescência dos próprios animais. A profundidade média dos oceanos do mundo é de 3.600 metros.